Meus amigos, eu vou dar uma dica para vocês agora muito rápida. Eu montei uma equipe na minha empresa específica para controle de aves. Deixei eles separados apenas para controle de aves. Quando muito, se tem algum volume muito grande de algum tipo de serviço, eu posso deslocar essa equipe que é pró para fazer algum trabalho. Mas eles são especializados em controle de aves. Morcego, pombos, rolinhas, pardais, o que tiver de controle de aves eles fazem. Instalação de redes de proteção, telas metálicas, vedação de acessos, retirada de morcegos de fogo, limpeza especializada de fogos. Pessoal, dá muito certo. Então monte a sua equipe de controle de aves. Já aproveita e entra aqui na Hotmart e adquira o e-book Controle de Pombos que eu disponibilizo de uma forma completa e geral como que eu faço controle de pombos. E se você não quer comprar, não tem problema. Se você aguardar até o lançamento da segunda turma do ano de 2021 do curso CTP 2.0, você vai ganhar de graça esse e-book. Então é só você aguardar um pouquinho. Ou se você quiser, já, imediatamente, pode acessar o Hotmart no link que está aqui na descrição do vídeo. Porque, convenhamos, é muito baratinho. R$29,90 é praticamente de graça. R$29,90 é praticamente de graça.